Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, a nossa base quebrando gelo, aqui já ficou no esquema né, deixa eu ver se eu vou plantar mais, quanto de água tem sobrando aqui, está sobrando mais ou menos uma tonelada, acho que dá para plantar mais uma fiada, eu não vou precisar disso aqui, nem disso aqui, nem disso aqui, está gastando à toa aí, vamos plantar já mais uma fiada já, como é que ficou aqui a parte da entrega do material, aqui é terra né, aqui é terra, na sub 9, e aqui é terra, terra na 8, esses dois aqui, como é que está os trilhos? É, eu não vou usar mais isso aqui né, não vou usar fertilizante aqui, tira fora, dá para plantar até mais uma agora, do jeito que eu fiz aqui, vou puxar até mais para cá, mas por enquanto deixa assim, porque a coisa a gente transforma isso aqui em um viveiro de pipe também, chegou alguma coisa na impressora, vamos dar uma olhada, escolho o modelo, semente de gelafrio, ok, mano, eu não uso essa porcaria mano, não uso, muito difícil, talvez vai dar conta que água, agora estamos falando de, está subindo, a quantidade de água está subindo, e aqui já está tudo no esquema já para fazer a colheita, então após a colheita, aí vai vir a madeira para cá, não está traduzido ainda, é wood né, madeira, Ok, copia, cola aqui, e cola aqui, essa madeira, ela vai ser levada lá para baixo, então vou aproveitar esse trilho já que ele está aqui, vou só ver uma coisa aqui, eu posso puxar a linha reta por aqui, esse trilho aqui também não existe, era caniço né, esse trilho aqui, e aqui, eu quero que chegue até aqui ó, Esta área, aqui acabou ficando muito grande né, mas como já está dividido certinho os tamanhos, eu vou manter desse jeito, só vou quebrar essa parte de baixo aqui ó, quebrar aqui, essa escada aqui também não existe, é isso aqui, acho que não é para quebrar não, é que eu tenho que refazer o sistema de trilhos aqui né, melhor quebrar, o sistema de trilhos eu vou refazer, quebra aqui, quebra aqui, Aqui está certo, muita coisa para refazer, ficou alguns sensores aqui, refazer esse sistema de trilhos aqui todinho, é só tem que tomar cuidado porque esse trilho aqui, ele é de comida né, mas ele não está sendo usado no momento, mas de qualquer forma, vamos quebrar isso aqui tudo ó, quebra isso aqui, quebra isso aqui para não me atrapalhar, Até aqui eu acho, porque aí esse trilho aqui, ele vai passar por aqui agora, ele vai encaixar aqui dessa forma, o tamanho aqui está certo né, está certo, está 96 certinho o tamanho da sala, quero aproveitar isso, aí eu só vou mudar de lugar, provavelmente, Algumas coisas, é porque cada, já esqueci de novo a conta, cascudo, ele consome 70 kg de terra poluída por ciclo, e o negócio de madeira, destilador de etanol no caso, ele consome 1 kg, e faz 333.33 gramas, então a cada 3 kg, De madeira, eu tenho 1 kg de terra poluída, então são 70 segundos né, para eu, para eu alimentar um ciclo, um pacu, um pacu não, um cascudo, é fácil fazer a conta, ao contrário né, dá 210 kg, vai dar quase 3, dá 200 kg, quer dizer, vai dar quase 3, Estão tendo 2 máquinas, o problema é que é madeira, para eu gerar isso aí, não é pouca não viu, e ainda não tirei tudo ainda, eu precisaria de 3 por viveiro, mas eu preciso começar com alguma coisa também né, Vamos ver como é que está o encanamento aqui, Tá, essa área aqui eu já não preciso mais resfriar, vou resfriar essa aqui depois ó, deixa eu mandar esse néctar para cá, Desmonta, e eu mando o néctar para cá, só colocar aqui um reservatório de líquido, na verdade aqui, eu posso tirar isso aqui daqui, porque foi feito em outros tempos né, Vou cortar aqui ó, a temperatura aqui está 56 graus, está ótimo, deixa eu ver o tamanho dessa bagaça aqui, tem que ser de aço, Ele tem 4, vai caber 3 certinho, ainda sobra espaço para colocar os negócios ali atrás, aí boa, Que eu consigo limpar essa área aqui depois, Então eu vou tirar esses 2 aqui, ele vai caber aqui, onde fica o... Cabe, cabe porque ele tem 3 de altura, então eu vou tirar esses 2 aqui do caminho, e tirar esse aqui, 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 e aqui, E aqui no final aqui, o que eu faço? Faço um armazenamento de etanol, levo esse etanol embora, não tem muito o que fazer com esse etanol aqui, Eu já tenho uma mangueira para tirar ele daqui ó, e plantar a pluma squash aqui, eu só precisaria resfriar né, Aqui desse lado aqui, está muito quente agora, para eu colocar os resfriadores aquáticos, será que foi uma boa ideia eu ter tirado esses daqui? Eu acho que eu posso usar isso aqui viu, Assim ó, e aí eu troco, deixa eu ver... É, esses canos aqui também não existe mais, nem esse, e esses 2 canos aqui vão passar direto lá para cima, Agora vamos mudar todo esse sistema aqui ó, eu vou transformar isso aqui em um cano só, a princípio até aqui ó, Certo? E vou remover isso aqui ó, E aí esse cano aqui, eu vou dar um clears aqui, Ele vai ir resfriando, E vai voltar quente, é, esses 4 aqui de pluma squash está ótimo, tá, já construiu, Vou pensar aqui, aproveitar o espaço, Vou jogar de volta, isso aqui para cá, E abrir aqui ó, de novo Cortar aqui por enquanto, que a gente vai decidir ainda como é que isso aqui vai ser feito, mas A princípio, não vai ter mais cano radiador aqui, nem aqui também não existe, Esse filtro aqui, não lembro nem para que que era, mas também não existe, E aqui também não existe mais, o etanol, eu acredito que eu vou pingar esse etanol aqui mesmo tá, Vou manter o mesmo esquema que tá aqui, pingar ele aqui ó, A gente sobe tudo para cá, Só preciso agora aqui de uma fonte segura elétrica, Eu tenho aqui alguns, alguns cabos que estão passando aqui, Esse cabo atualmente ele tá com 1300, Esse cabo aqui, Dá para usar ele, Dá para usar ele, Só para estartar, Vamos ver se já começou a sair madeira lá, Já saiu, São 600 quilos por ciclo cada um né, Consome bastante, Bastante mesmo, E aí agora nós vamos fazer um grande trilho, Que vai pegar, Esse material, E vai descer direto, Vai passar por aqui tudo, E vai chegar até, Esta região aqui, Chegando aqui, A gente vai fazer as divisões, Eu acho que eu coloquei a saída de leak no lugar errado, Não, Só precisa ir até aqui ó, Porque eu posso ter colocado a saída de leak no lugar errado, Porque eles dois não dividem, Tá, Não, Eles não dividem o mesmo espaço, Só esses dois aqui que dividem, Mas o importante é esses dois aqui, É, Os mais importantes eles não dividem, E aí eu vou ter que colocar um, Um receptáculo para cada um, Se eu mudar esse cara aqui de lugar, Ele sozinho abastece os três, Se eu colocar ele um para o lado, Ele sozinho abastece os três ó, Então vou fazer isso, Tira aqui, Vou tirar a saída de leak no daqui também, Colocar aqui, Um ponto de, Retirada, Um ponto de soltura, E um ponto de retirada, Esse cara vai ficar aqui agora, Acho que é nesse ponto aqui, Que eles carregam, Tem que mandar alguém vir entregar, Eu acredito que é aqui ó, Porque do lado do forno ali, Sai a, É, Não abastece não pô, Só um, Deixa eu ver, Eu acho que é aqui ó, Acho que é um para o lado, Aí o receptáculo vai aqui, Assim, Depois a gente faz a parte de tirar os materiais, E os ovos né, Então vamos ver a parte aqui do resfriamento, Da pluma squash, Então esse cano aqui também não existe mais, Nem esses canos todos aqui ó, Não existe mais, E nem esse cano aqui ó, Acho que esse aqui existe, Esse aqui vai ser o retorno, Pera aí, Esse eu tenho que manter, Só não existe até aqui, Eu vou resfriar de cima para baixo, Então você, Vem para cá, E para cá, Aqui vai ter uma ponte, E vai entrar para lá, Resfriando com uma ponte, Aí vai dar a volta, E vai descer, Por aqui, Resfriando essa área, Vou ter que usar umas placas de condição térmica, Aqui dentro, Com certeza, Ele vai voltar para cá, E vai fazer a mesma coisa aqui em cima, É isso mesmo, Aqui vai ter uma ponte de novo, Corta aqui, Corta aqui, E lá no final, Isso aqui não existe mais, E volta para aqui, Chegando aqui, Vai ter uma ponte, Porque provavelmente, Isso aqui eu vou passar, Em linha reta aqui né, Então, Eu vou deixar até cortada, A princípio, Eu acho que é isso, Depois se precisar, A gente expande mais para cima, Vamos utilizar dessa forma, E aqui é a ida né, Aqui não vai ter ponte não, Aqui eu acho que eles só não alcançam mesmo, Vou ter que quebrar esse bloco aqui ó, Para eles poderem passar, Como é que está a chegada de água aqui, Tá, Já está voltando a água aqui, Pelo caceta, Aí beleza, Aqui, É aqui, E aqui, É aqui ó, Por enquanto não vai ter esse retorninho aqui, Água vai, Água não né, O, O néctar vai subir por aqui, Vai entrar aqui, E vai voltar por aqui, Vai descer por aqui, Aí aqui, Ele vai entrar por aqui, E vai voltar aqui, E vai descer aqui, Eu vou precisar mudar, Essa saída aqui de líquido, Que eu coloquei no lugar errado, E pode ser, Pode ser, Tem um espaço aqui, Pode ser aqui ó, Aqui, E a temperatura vai se estabilizar aqui dentro, O Critter Kondo aguenta até 90 graus, Esse troço aqui, 275 graus, Tá feito de aço né, Esse aqui eu fiz de granito, Se eu tivesse feito ele de, Cerâmica, Se eu tivesse feito mais temperatura, Ah já está produzindo já, Então isso quer dizer, Que eu já posso trazer os cascudos para cá, Tem uma alva ali já, Deixa eu usar a movimentação, Mover, 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 Alguém vai ter uma lapada aqui né, Não sei que eu pegue, Não, Não vou falar essa frase, Não sei que eu, Transporte, A ova, De, Cascudo, Primeiro, Melhor né, Não vou falar, Não sei que eu pegue o ovo primeiro, Jamais falaria isso, Aqui, Aqui, E aqui, Só que essa ova, Eu não podia ter trazido para cá né, Zé, Tira ela daí de dentro, Aí, Comeu terra poluída, E já já começa a ser escovado, Aqui o máximo, São oito criaturas, Cascudo e Cascudinho, E aqui também, É que se eu marcar esse aqui, Agora, Se pingar o ovo no chão, Eles vão marcar uma tarefa, Para ser feita né, Para ver como é que está a construção, Essa prioridade de mover aqui, Cadê o Cascudo, Ah, Vem entregar só porque eu falei, Tá ligeiro, Aí, Beleza, Como é que ficou aqui, Temos alguma coisa de novo, Dois ovos de cutia, Pode ver, Como é que está o derretimento aqui, Da, Da parte superior, É, Eu só não fiz o gotejamento aqui né, No final das contas, Acho que no final, Nem vai precisar, Acho que eu só vou abrir aqui, Deixar esse vapor sair mesmo, Como é que está a criação aqui, Ok, Bastante etanol, Esse etanol vai ter que descer, Olha as topeiras aí ó, Está funcionando, E voltar a plantar, Pluma squash, E agora dá para plantar, Trigo das neves também né, Que agora tem o resfriamento próprio aqui, Ó, Já tem pluma squash, Crescendo aqui, Não sei porquê, Ah tá, Eu estou trazendo para cá, Já a etanol, Da produção aqui ó, E falar em etanol, Vamos puxar o etanol, Lá de cima também, Esse etanol aqui, Tem que chegar lá embaixo, Pode puxar até um pouquinho para cá, Não tem problema, Aqui, Dá para descer diretão, Acredito que dá, Porque vai ter uns canos no meio do caminho, Meio estranho, Isso aqui não era nem para existir, Vou continuar a descida, Ignorando o resto, Ó, Tem uns canos aqui que também, Não, Esse aqui tem que existir sim, Esse outro aqui, Que não faz sentido, Esse cano aqui, Eu nem sei para que que era, Pode arrancar, Desce aqui diretão, Eu acho que é mais ou menos aqui mesmo, Será que eu misturo? Bom, Aqui não vai ter muito problema, Fazer mistura não, Viu, De, De etanol, Porque, De qualquer maneira, Vamos estar resfriando com o néctar agora, Então é só pingar aqui mesmo, Vai manter a temperatura aqui dentro, Porque vai produzir muito dióxido de carbono ali dentro, E, É, O problema é que, Lá em cima, Eu já tenho a pressurização, Pera aí, Vou cancelar isso aqui, E isso aqui, Trazer ele por aqui, Esse cano aqui, Eu nem sei o que que é esse cano, Deixa eu ver, Eu acho que era mercúrio, Era não, É mercúrio, O certo era eu dar uma prioridade, Nesse cano aqui, Para usar primeiro, O que vem lá de cima, E depois usar, Esse aqui, Então, Teríamos que utilizar uma prioridade, Em algum ponto, Por aqui, Que não atrapalhasse, O restante, Seria a parte superior, Então, Vou fazer o seguinte, Eu vou cortar aqui, E vou usar esse cano aqui, E vai entrar por aqui, E vou cortar aqui também, Aqui, Esse cano, Ele vai vir por aqui, E eu vou mudar, É porque esse cano, Não pode passar aqui, Porque aqui vai ficar a parte do, Então, De qualquer maneira, Eu ia ter que mexer nessa parte aqui, Então, Isso aqui tudo, Sai fora, Na verdade, Só até aqui, Até aqui, Então, Players aqui, E aqui, E aqui, Aí, Esse cano, Vem em linha reta, Por aqui, Ele vai entrar com uma ponte aqui, Para ganhar, Dessa forma, É, Eu quero que a prioridade, Seja primeiro, Desse etanol aqui, Então, Está certa a entrada, Na verdade, Eu poderia encaixar ele aqui, Com uma ponte, Não precisa ir até o final lá, Ele encaixar ele aqui, Uma ponte, Aqui é uma ponte que desce, E aqui é uma ponte que sobe, E esse cano aqui, Não tem, E aqui, Nós vamos mudar, Esse sistema, Para cá, É, Está bem aqui na parte, Onde vai ficar o, Essa tranqueira aqui, É o seguinte, Então, Botar uma ponte aqui, E uma ponte, Aqui, Aí, Essa parte de baixo, Vai ficar livre, Sobe, Daqui para cá, E pega aqui, E aqui, Daqui para cá, E pega aqui, Agora vamos plugando, Esse cano, Aonde, Ficou, Os espaços, Em aberto, Uma ponte aqui, Lá em cima, Tem uma ponte, Que vai aqui, Lá em cima, Essa área aqui, E duas pontes aqui, Pronto, Já conseguimos, Já encaixar, Só falta, Eu fazer a puxada, Da madeira, Que eu não fiz ainda, E aqui, Está acumulando, Dioxicarbono, Só que não precisa acumular, Eu esqueço, De colocar, Bloco de malha, É que eu coloco, O bloco normal, Só para marcar, O terreno, O bloco normal, Depois eu tenho que trocar, Para malha, E eu acabo esquecendo, Aí eu passo, E vou trocando, E no começo, É complicado, Ficar usando, Bloco de malha, Em tudo que é minério, E minério, Estão ligados, Não é infinito, É, Parece, Que a criação, De, De foca, Foi de vento, Em poupa, Inclusive, Os excedentes, De banha, Dá para virar petróleo, Mas, Por enquanto, Está indo bem aqui, O negócio está funcionando, Está verdadeiro, E a retirada, Da madeira, Deixa eu cortar, Aqui, Retirada da madeira, É aqui, Aqui, E aqui, Água poluída, Parece que, Vingou, Vingou, E ainda está sobrando, Um pouco, Ainda está com ganho, Ainda, Só que eu tenho que tomar cuidado, Que essa água aqui, Não é infinita, Apesar de ter muita água ainda, Dá para, Deixar para depois, E vamos acelerar, O processo de levar, Para lá, É, Construção, Aqui, 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 E isso aqui, E esse cano aqui também, Dessa forma, E essas descidas aqui, As duas, Aqui não tem problema, Mudar a prioridade não, Aqui, Aqui já construiu tudo, Certinho, Parece que o etanol, Já está, Melhorando, Vamos ver o que está acontecendo aqui, Que ainda não começou a descida, Foi porque eu desconectei, Em algum lugar, Foi aqui, Foi, Aí, Beleza, Vamos ver, Quanto mais de néctar, Eu vou ter que colocar no sistema, Bom, As formes quest aqui, Do canto aqui, Estão, Estão nascendo, Tem algum cano aqui, Que eles não conseguem construir, Acho que não, E aí depois, A gente vai escalando, É, Por falar em escalar, Deixa eu já colocar, A retirada, Das ovas, Porque não, Vai dar ruim aqui, Eu acho que eu cometi um erro, Esse trilho, Não pode passar em linha reta aqui, Ainda bem que eu vi a tempo, Antes de fazer em todos, Esse trilho, Ele tem que entrar por aqui, E aqui, Porque em linha reta, Aqui é a retirada das ovas, Corta aqui, Esse aqui não existe, E corta aqui, Na verdade, Não precisa quebrar aqui, É só cortar aqui, E aqui vai uma ponte, Quase, Como é que eu vi a tempo, A gente põe a retirada das ovas, Mas por enquanto, Pode jogar pra cá mesmo, É que ali em cima, Já tá pronto né, Joga aqui ó, E já tá pronto o sistema, Assim, Aí agora sim, Eu posso colocar, O carregador de transporte, Um pra você, Tem que ser aço, E um pra vocês dois, Isso, Isso, Beleza, Aí boa, Agora fica mais fácil, De copiar e colar né, Será que já tá descendo, O etanol gelado, Deixa eu ver, Ainda não, Eles alcançam aqui, Alcançam, Alcançam aqui, Alcançam, Tá até construindo, Por que que você tá com roupinha normal, Samuel, Vamos dar um traje bom, Pra você aqui ó, Da DLC ó, Toma, Fala nisso, Que temos aqui na impressora, Vidro, Obrigado, Era narcoléptico ali, Aí eu não, Evitei, Parece que tá, Quase finalizando hein, Aqui nós vamos mudar, De espigote, Para, Cascudox, Certo, E mantém as mesmas configurações, Tudo vai ser encaminhado pra cá, Certo, E aqui, Vai ser a retirada, Do, Das cascas, Dos cascudos, E das cascas de ovo, Desse ponto aqui, Que já vai descer direto ali, Pra fabricação, Dentro da nossa sala do vapor, Esse cara aqui, Nós vamos mudar ele lá, Pra perto do, Do aço, Mudar ele pra cá, Certinho, Vai aqui, Desmonta, E desmonta, Eu vou conseguir finalizar tudo nesse episódio? Toda, Todo o trâmite, Vamos ver se agora tá descendo o etanol, Agora tá, Ele ainda não tá descendo tão gelado, Porque tá passando ali, Tá trocando temperatura, Mas ele já vai chegar numa temperaturanha legal lá, Ó, Já tava pressurizado já, E ainda preciso fazer a parte do gelo, Ih, Já tá dando aquecimento já aqui, Vamos fazer o seguinte, Deixa eu cortar aqui, Eu preciso, Passar, Um resfriamento aqui, Então nós vamos ter que usar, Esse cabra aqui, Painel de condução, Ele vai ter que fazer várias firulas aqui, Pra cima, Um pra baixo, Um pra cima, Pra cá, Pra cá, Aqui, Aqui, E aqui, né, São essas estruturas que geram calor, E aí ele vai até em cima, Volta e repete, Aqui, Aqui, É, No final das contas, Até que não foi tão difícil, A troca de temperatura dessa estrutura aqui, Podia ser um pouco melhor, Ué, Ruim demais, Certo? Esse bloco aqui tá a 35 graus, Porque ele tá trocando com esse bloco aqui, E aqui agora é assim, Assim, ó, Daqui pra cá, Daqui pra cá, Daqui pra cá, Daqui pra cá, Aqui, 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 Putz, podia ter posto ao contrário, né, Invertei essas daqui, Contrário, Essa tá certa, E essa aqui é o contrário, Aqui, 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 E aqui, Agora sim, Encaixa aqui, Encaixa aqui, Encaixa aqui, Show, O etanol vai chegar lá embaixo, Quase quente já, né, E agora eu puxo por fora, Puxa por fora, Pronto, Espetou aqui, Já era, Agora sim, Agora tá devidamente resfriada, Essa área, Tá baixando minhas calorias, Isso aqui não tem mais, né, Não tem mais isso aqui, Pra descer o dióxido de carbono, Não esqueça que eu ainda tenho que fazer a máquina de gelo, Tá, Vamos ver se a madeira já tá, Descendo, Já tá descendo já a madeira, Lá ele, Desceu, Lá embaixo, Ok, Beleza, Com isso aqui, Eu já fico disponível, Pra copiar e colar, Copiar e colar o sistema inteiro, Eu só preciso tirar esse cara daqui, Senão ele vai me atrapalhar, E aí eu já vou fazer mais, Mais dois, Porque eu acho que tem madeiros T7, Talvez não tenha aço suficiente ainda, Mas vai ter, E essa ova aqui de cascudo, Pode mover pra cá, Pra cima, Junto com essas outras aqui, Ih, Nasceu, Então já move ele pra cá, Pra dentro, E vamos mudar aqui, Pra, Cascudo, Eu já mudei, Ok, Faltou ainda néctar, Pra fazer, O loop aqui, Pera aí, No caso esse cano fica aqui, Aí, Aí eu, Plugo aqui, E removo isso aqui, Menos 36, Como é que tá a temperatura aqui dentro, Menos 13, Tá sendo suficiente, Será que não vai precisar de placa de condução, Acho que vai, Porque vai começar a chegar muito quente aqui, O etanol, Vamos ver o que eu tenho de material aqui, Pra fazer placa de condução, Eu tenho 43 toneladas de, De diamante, Acho que dá pra usar né, 43 toneladas, Acho que dá pra, Dá pra, Dá pra dar uma brincada, Eu só preciso encaixar aqui ó, Uma placa aqui, Uma placa aqui, Só pra dar uma, Acho que é assim ó, Pelo menos nesse primeiro aqui, Então, Por enquanto, O que é que eu vou fazer? Eu vou usar só esse lado aqui ó, Vou desconectar aqui, E desconectar aqui ó, Por enquanto, Vou pegar só, Desse lado, E vamos, Arrancar todo esse lado aqui, Ó, Tá funcionando aqui ó, Tentar olhando aqui, Fazendo outras coisas, Mas o petróleo, Tá atorando, Dando dano de aquecimento aqui, Isso aqui, Já não existe mais, Essa bomba aqui, Tá puxando água, O máximo que ela pode, Mas mesmo assim né, Ela tem um limite, Não tem jeito, Só consegue puxar 6 toneladas, Por ciclo só de água, Mas o petróleo já tá 86 graus, Essa água aqui do outro lado, É, Pelo visto eu não vou conseguir tirar ela não, Pelo visto ela vai virar vapor, Tem que trazer mais néctar, Pra fazer o sistema de resfriamento aqui, E aí, Provavelmente eu consigo plantar, Uns trigo das neves, Nessa faixa aqui ó, E é isso que eu vou fazer, Ou aqui atrás, É aqui né, É aqui ó, Finalizar logo vai, Eu falei que, Tira aqui ó, E pluga aqui, E aqui eu vou plantar trigo das neves, Só preciso baixar mais, Não, Já dá pra plantar, Menos um, Já dá pra plantar, Só preciso fazer a parte aqui, Da entrada do material, No caso aqui é fertilizante, Mas eu preciso fazer algumas alterações aqui, Mas eu acho que dá pra fazer, Vamos plantar trigo das neves aqui ó, Logo, Pelo menos essa área aqui, A água pra esse trigo das neves, Vai vir provavelmente dessa bomba aqui, A temperatura aqui abaixou pra 49 graus, E já tem água pra cacete aqui, Pressurizada, Muita água já, Então vamos puxar dessa bomba aqui ó, Puxa aqui, Puxa aqui, E vai entrar por aqui ó, Fazer um biquinho pra cá, Dá pra ter um buffer, Aí beleza, Puxa isso aqui pra cá, Vai ter uma ponte aqui, E puxa pra cá, Aqui vai ter uma ponte de novo, Onde é que foi que eu puxei? Aqui em cima, Vou dar um espacinho pra cá, E encaixa aqui ó, Importante chegar no local, Ponte aqui, Aqui e aqui, Aqui e aqui, Com isso, Eu volto a plantar trigo das neves também, Só que, Falta uma coisa aqui, Que é o seguinte, Esse cara aqui tá distribuindo fertilizante, Ó, Plume Squash já voltou, Caramba, Ainda não chegou aqui o etanol? O que que aconteceu lá? Uma coisa não construiu, Deixa eu ver, Eita, Eles não alcançam aqui ó, E aqui faltou um, Eles não alcançam esse bloco aqui, Se eu abrir aqui dá bom, Aqui em cima eles alcançam tudo, Ah tá, É porque aqui eu troquei a porta, Por dois blocos né, Pronto, Isso aqui resolve meu problema, Vamos acelerar, Eles alcançam aqui, Só colocar uma escadinha aqui, Tá, Então, Nesse episódio, O que que foi feito? É, Retirada automática da madeira, Certo? Retirada, E resfriamento, Da área, Das focas, Ok, Tudo isso, Tá sendo encaminhado, Lá pra baixo, Pra plantação de plumes, É que eu não queria perder aquela plantação, Que eu já tinha feito, Até mesmo que ela já tava no esquema, Pra plantar, E, É possível ainda que eu vou, Fazer uma plantação de feijão, Aqui no canto, É bem possível, Porque a área aqui, Já tava climatizada, Já tava tudo no esquema, A única coisa que tá faltando aqui, Ah, O, O trigo das neves, Tá abaixando a temperatura já, Ele tem que chegar a 5 graus, Pra começar a nascer, E tem que chegar aqui, Ahn, Ainda bem que ele tem um de altura, Tem que fazer mais um desse, Aqui, E a gente troca, Isso aqui de fertilizante, Pra terra, Assim, Sub-8, E esse cara aqui, Ele vai entregar, Pros dois lados, Só que aqui tem um problema, Né? Não tem problema nenhum, Eu coloco receptáculos aqui, Até aqui, Não tem problema nenhum, Então, Você consegue entregar, Toda essa área, Você, Entrega nessa área, Você nessa área, E você nessa área, Já tá ligado na energia? Já, Faltou o néctar, Né? Pra finalizar o resfriamento aqui, Eu tenho que colocar mais néctar, Nesse sistema, Tá puxando aqui, É néctar isso aqui? Não, É salmoura, É que essa bomba aqui, Eu tenho que trocar ela, Tenho que trocar o material dela, Pra eu acabar aço, Tem jeito, O néctar, Como é que eu vou fazer? Fazer isso aqui, Assim, E assim, Uma bomba aqui, E um dispensador de líquido, Aqui, Tem energia passando aqui, Pior que não tem, Eu já tinha feito um parecido aqui né, Quero finalizar esse episódio, Com isso aqui tudo pronto, Bom, Não vai dar pra finalizar, Com tudo pronto, Eita, Tem que tirar as ovas aqui né, Ovas, Qualquer ova que sair, Pode ir embora, Esse aqui, Que que aconteceu? Ah tá, Faltou, Isso aqui, Quem entrar aqui, Vai tomar um pau né, Eles não estão, Não tá dando nem tempo deles, Tá, Eles se viram aí, E aqui é néctar, Subi 10, Acho que tem um monte de néctar, Espalhado por aí, Aí é isso que eu quero, A bomba vai, Completando o que tá faltando de néctar, Podia pegar todas as garrafas, De uma vez né, Bom, Tá ótimo, É isso galera, Temos madeira, Temos etanol, Pra produção, Voltamos a plantar, Para o Miss Quest, É, Aqui é terra, 9, Pronto, Agora vai entregar a terra, De maneira automática, Aqui, 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 E aqui, Certinho, Deixa eu ver se deu certo, Aqui o esquema, Isso aqui não existe, Pronto, Agora tá certo, Temperatura aqui dentro, Menos 23, Plume Squash nascendo, Problemas de temperatura corporal, Mas é porque ainda não tem néctar o suficiente, Girando no sistema, A gente já tá providenciando isso, E retomamos a criação do cascudo, Eu acho que aqui é só copiar e colar agora né, Aqui é só tirar uma fotinho, Aqui, Aqui, E aqui, Se der alguma coisa errada nos trilhos, Depois a gente arruma, Aqui deu né, No caso, Esse aqui tá errado, Esse aqui não existe, Aqui é só puxar, Em linha reta, E esse daqui, É só encaixar, Esses dois aqui, E esse aqui, Pronto, Aí, Finalizar o episódio por aqui, A gente se vê no, Pera aí que tem coisa errada, Ah não, Tem não, A gente se vê no próximo episódio, Valeu, Falou!